Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será realizada a cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger. Vamos acompanhar. Neste momento, a Presidenta da República assina o termo que dá posse ao senhor Roberto Mangabeira Unger, no cargo de ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Convidamos o novo ministro a assinar seu termo de posse. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, cumprimentar o ex-ministro Marcelo Nery, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, cumprimentar aqui os ministros presentes, cumprimentando o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Cumprimentar os senadores Valdir Halper, Asir Gurgax e Vanessa Graziottin. Cumprimentar a deputada federal Marinha Halper, o deputado Paes Landinho, o deputado Saraiva Felipe. Cumprimentar o vice-governador de Rondônia, Daniel Pereira. Os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Eu gostaria de dizer que, desde a chegada do professor e pesquisador Marcelo Nery, aqui na sua assessoria prestada ao governo, foi que se falou pela primeira vez do que seria um novo fenômeno no Brasil, a partir de todas as transformações que ocorreram desde 2003. O professor Marcelo Nery nomeou aquele que seria um novo fenômeno, o fenômeno do surgimento da nova classe média no Brasil. Seis anos depois da chegada do professor, é inquestionável que esse conceito se tornou uma peça-chave, uma das melhores descrições que se pode fazer do resultado socioeconômico do processo em curso de crescimento com distribuição de renda que ocorreu no país. Nós conseguimos, através de uma política que combinou imenso esforço no sentido da inclusão social, reduzir a desigualdade de oportunidades. O professor Marcelo Nery, um brilhante pesquisador, se agregou em 2012 como ministro do meu governo. E nos últimos anos, nos ajudou a entender melhor todas as transformações em curso no Brasil. Tanto no que diz respeito aos ganhos de renda, mas também ao acesso à educação, à saúde, os efeitos de todo esse ganho nas taxas de mortalidade, de natalidade, enfim, de perspectivas de vida da população brasileira. E nos permitiu entender esse novo perfil que a sociedade brasileira adquiriu. O fato de que era uma sociedade que tinha uma composição e passou a ter outra composição, cuja característica principal é ser mais de 50% integrada pela classe média. Quando você considera as classes A e B e a classe C, você tem, então, um nível de participação extremamente elevado, em torno de mais de 70%, se eu não me engano. Mas eu quero dizer que nós aprendemos muito com o professor Nery. Eu e todos os ministros e ministras aqui presentes, que conviveram e debateram com ele nesses últimos três anos. Por isso, eu registro aqui o meu caloroso agradecimento ao Nery por seu trabalho no IPEA e na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu desejo imenso sucesso nas novas atividades do professor e quero dizer que, do ponto de vista do governo, nós queremos sempre contar com as suas instigantes análises e com a sua contribuição em outras esferas. E acredito que ele é responsável por inspirar também os avanços que conquistamos nas nossas políticas sociais. Dou as minhas boas-vindas ao professor Mangabeira Unger, que retorna ao Brasil e ao governo para nos ajudar nessa nova etapa. Falar do currículo e das pesquisas do professor Mangabeira Unger não é necessário, porque elas são conhecidas. Falar da parceria que construímos quando ambos fomos ministros do presidente Lula também levaria algum tempo e renderia ótimas histórias. Sobretudo, eu quero destacar duas grandes contribuições do professor Mangabeira no que se refere às políticas no Brasil. Uma é o Plano Nacional de Defesa e o outro é a instigante determinação de que nós deveríamos apostar em aeroportos regionais. São algumas das grandes contribuições que o professor deu também ao longo da sua atuação como ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do período Lula. Todos os que estão aqui e que integraram o Ministério e órgãos públicos sabem dessa contribuição. Eu também queria lembrar o problema da regularização fundiária na Amazônia. Bom, citando essas questões, o que eu pretendo é dizer o seguinte. A importância da presença do professor. O Brasil voltou pela continuidade e pela mudança. Continuidade com mudanças. E nós sabemos que aqueles que estão empenhados nesse processo, hoje, nós temos dois grandes rumos, duas grandes diretrizes. Uma, fazer do Brasil uma pátria educadora. E o outro, elevar a competitividade da nossa economia. Essas diretrizes se complementam, mas elas têm de ser desdobradas. E nós precisamos ligar todas as políticas de curto prazo a uma visão de longo prazo do nosso país. Mesmo que o nosso governo tenha um término claro, que é dezembro de 2018, é necessário, quando se faz a política diuturnamente, a política pública diuturnamente, as medidas que são necessárias para se tomar e para ter efeito prático imediato, é necessário que se conceba também aquelas políticas que terão fôlego de longo prazo, que serão a herança e o legado que se deixa para as próximas gerações. E eu acredito que fazer do Brasil uma pátria educadora é investir muito na qualidade da nossa educação. É transformar, como sempre dissemos, o nosso passaporte do pré-sal, transformar o nosso passaporte do pré-sal em qualidade educacional. Mas é também fortalecer valores, é fortalecer direitos de cada cidadão e de cada cidadã. E passa também por estimular a inovação. Nós sabemos que o Brasil precisa de caminhar no sentido da competitividade, da entrada na sociedade do conhecimento. E isso é imprescindível para que nós tenhamos também a continuidade da inclusão social e do crescimento econômico. Precisamos da inovação em todas as esferas, em todas as atividades. E, para isso, um ensino formal de qualidade, um ensino formal que atinja brasileiros e brasileiras, desde a creche à pós-graduação, é um dos instrumentos essenciais. Eu queria também dizer que integrar esses diagnósticos setoriais que nós somos obrigados a fazer todo dia, criar, de fato, dentro do governo uma visão de futuro, passa por saber como nós integramos as políticas que têm efeitos imediatos àquelas que têm mais longo prazo. Sem dúvida nenhuma, a educação é aquela que corta todo esse período, todo o período e todo o transcurso da política. Eu espero do professor Mangabeira Unger um assessoramento para nós identificarmos as melhores alternativas que nos permitam enfrentar todos os desafios do governo e que tenha, na sua função, esta visão de diagnóstico e de longo prazo, de diagnóstico do curto e também de proposta de longo prazo. Na verdade, o que eu desejo para o professor Mangabeira Unger é muito trabalho. Tenho certeza que isso não lhe faltará. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. O ministro Roberto Mangabeira Unger receberá os cumprimentos aqui nesta sala. Essa foi a cerimônia de posse do novo ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, que assume no lugar de Marcelo Neri. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia e assinou o termo de posse. Mangabeira Unger já comandou a Secretaria de Assuntos Estratégicos entre 2007 e 2009, durante o governo do ex-presidente Lula. A Secretaria de Assuntos Estratégicos foi criada oficialmente em 2008 e tem como atribuição assessorar o presidente da República no planejamento e formulação de políticas públicas de longo prazo voltadas ao desenvolvimento nacional. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.